Olá, bem-vindos ao Pomar Della Costa. Tudo bem? Aqui eu estou falando o Roberto Della Costa. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o processo que eu vou fazer para triturar esse lixo orgânico. Aqui eu tenho casca de ovos, casca de cenoura, borra de café. Quando eu coloco dentro dos vasos, as plantas que nós temos, as nossas árvores, elas ficam em vasos. O nosso espaço é pequeno, a gente ainda não tem o nosso sítio e por isso a gente mantém todas elas em vaso. Então eu vou colocar aqui no liquidificador. Não estou fazendo propaganda dessa marca, é a marca que eu tenho. Vou até virar aqui a câmera e é um bom liquidificador, por isso que eu uso. Eu vou colocar esse material aqui dentro para triturar. Dessa forma eu consigo ter a matéria orgânica o mais rápido possível. Porque ela se decompõe o mais rápido possível. E acelera o processo. Opa! Um instantinho. Eu vou cortar o vídeo aqui, tá gente? Um instantinho. Pronto, já está tudo ali dentro. Agora é só tampar, ligar e voilá. Prontinho. Hoje eu vou aproveitar para mudar uma planta de vaso e já vou colocar essa nossa vitamina para elas. Separei aqui o vaso que eu vou colocar a nossa planta. Na verdade é uma muda de cajá, não. Ele está nessa sacola. Já iniciou a produção, vou trazê-lo até aqui. Observem. Daqui algumas semanas vai aparecer os frutos ali na ponta. Ela iniciou a floração. Então agora eu vou preencher essa embalagem com folhagem e outros produtos, matérias orgânicas. E depois vou acrescentar a nossa vitamina. Já coloquei o cajá na embalagem. Agora aqui, ao redor da embalagem, eu coloquei, quer dizer, embaixo e ao redor, coloquei folhagem. Tinha galhos secos, folhas secas, um pouco de terra. E aqui entra a nossa vitamina de café, casca de ovo, casca de cenoura. Isso. E agora vou seguir para colocar o restante para finalizar. Quase finalizado. Já coloquei a terra por cima da embalagem. O nosso cajá, nosso amiguinho cajá, não, já está aí no vaso. Agora temos aqui a nossa vitamina. Deixa eu mexer um pouquinho. E despejar. Isso. Ela está um pouco rala. Aqui. Bebe. Tem bastante casca de ovo aqui no final do pote. Olha aí. Casca de ovo. E aqui. Deixa eu dar o zoom. Tá ok, gente. Esse foi o nosso vídeo. Vou finalizar por hoje. Qualquer dúvida pode escrever aqui nos comentários. Aqui a gente utiliza o nosso lixo orgânico para virar adubo das nossas plantas em vaso. Pronto. Então, é isso. Qualquer dúvida, só escrever aqui nos comentários. Se esse vídeo fez algum sentido para você, dê o like que a gente vai ficar muito feliz. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado.